E aí, hoje vamos fazer o desafio número 2 de atirador de elite aqui no Red Dead 2. O desafio 2 também é bem simples, ele pede pra você matar duas espécies de animais com o mesmo Dead Eye. Aqui a gente vai ter que encontrar dois animais diferentes que sejam na mesma área. É mais fácil às vezes você encontrar ali no meio do mato, mas sempre tem coelhos, perus, guaxinins, veados, cervos... Qualquer animal funciona, então vamos procurar aqui alguns animais que estejam juntos. Aqui tem alguns veadinhos ali, mas a gente precisa que tenha mais animais diferentes na mesma área. No meio do mato é sempre mais fácil. Aqui tem perus, veados, tem um coelho ali também, vamos pegar o coelho e o peru. Só marcar e atirar e cumpre o desafio, bem simples. Segue aí pra mais vídeos.